E aí meus brôs e minhas brôas, o vídeo de hoje vai ser arrume-se comigo, eu sei que vocês amam muito arrume-se comigo, pela misericórdia, gente, nunca vi uma galera, uns pessoal pra arrumar tanto arrume-se comigo quanto vocês, eu não sei se é o meu jeito sem onde fazer, mas é um vídeo tipo muito pedido, como a gente tá de quarentena, tá meio difícil de eu fazer, porque eu não tô saindo pra lugar nenhum, então não tem pra que eu me arrumar, né, eu não me arrumo em casa não, gente, tenho preguiça, entendeu? Aí, o último arrume-se comigo que eu fiz foi arrume-se comigo de uma cor só, que foi toda amarela, se você não viu, vai ver esse vídeo que tá perfeito, tá maravilhoso, tá lindo, e eu vi que vocês curtiram bastante o vídeo, comentaram bastante lá que vocês queriam mais esse tipo e tudo mais, então eu coloquei lá no meu Instagram uma enquetezinha, enquete não, um negócio pra vocês votarem, na próxima cor do próximo arrume-se comigo. Bom, gente, tô eu aqui bem planeando meu celular, vou lá no Insta, e aqui, ó, a enquete eu postei faz 23 horas, tá vendo? E aí, quem ganhou, tipo, de cara, gente, dependendo, se ficar 24 horas aqui, vai dar esse resultado, quem ganhou foi o azul, 586 votos, comparado, tipo, ao outro mais votado foi 367, isso aqui não passa, gente. Então, vai ser azul a cor favorita. Aliás, se vocês não me seguem no Instagram, vão me seguir, tá? Mano um racona, faz esse favor aí, obrigada, porque eu tenho 25 mil seguidores no Instagram, e aqui eu tenho 60 mil, então tá faltando uma galera, né? Beijo! Todas as próximas votações de cores e tudo mais, se vocês quiserem mais vídeos como esse, vai rolar no meu Instagram, então me segue lá se você não segue, tá bom? Eu vou tomar um banho bem pleno, vai ficar bonitíssima pra gente se maquiar e vestir um look tona azul bem perfeita, só que eu não vou gravar a partir do banho, porque eu já tô cansada, todo vídeo eu gravo, entendeu? Quando eu vou lavar o cabelo, os últimos vídeos já tem tudo eu gravando, aí já deu, vou aparecer aqui já tomada banho, né? Bom, gente, já tomei banho, estou limpíssima, e prontíssima pra começar a fazer uma make bem azul, bem blanc, esse make look não vai ter rolê, mas vamos que vamos, né? Gente, então, vou contar pra vocês, eu sempre conto pra vocês já a ideia que eu tô na cabeça. Tô pensando em fazer um olho somente esfumadinho, azul claro, tava pensando em fazer um delineado escuro azul, igual o delineado que eu fiz no vídeo de ensinando delineados coloridos. E aí, colocar um brilhinho azul na frente, tô pensando nisso, mas eu não sei também. Não vai que eu mudo de ideia e faço outra make, uma make mais tchá, porque eu sempre falo, né, gente, eu não vou girar, daqui a pouco eu tô como, igual a Vivi Morena, não sei se vocês conhecem ela, mas enfim. Gente, eu vou começar preenchendo minhas sobrancelhas, tá bom? Tem vídeo aí no canal, finalmente, agora eu posso falar que tem vídeo no canal me ensinando como é que eu preencho minhas sobrancelhas, então posso pular essa parte tranquila. Aí eu já vou decidir na minha cabeça se a gente vai fazer uma coisa gerada, se a gente não vai fazer, depende, depende de onde que a maquiagem vai ir, entendeu? Mas tudo azul, hein? Tudo azul. Tá bem trai essa sobrancelha. Ah, e agora eu vou vir esfumando um azulzinho, eu vou vir começar esfumando com esse azulzinho aqui, ó. Tá vendo? Daquela paleta Vibes da Zanf. Zanf, Zanf, eu não sei como é que fala o nome. Pincel de esfumar já, aplico. E depois eu vou esfumando. Esse aqui eu acho que eu vou aplicar no olho todo e vou ir esfumando. Gente, ó, acabei de esfumar aqui, mas eu não gostei. Eu vou vir com esse azul escuro aqui, ó, da paleta da Lodurana, escurecendo o côncavo. Aí eu vou ver se eu trago uma outra cor mais clara aqui pra frente e eu deixo esse azul aqui que eu apliquei agora como um meio, sabe, das duas cores. Vamos ver no que vai dar essa make. Gente, ó, eu vim com outro pincel mais concentradinho pra colocar. Agora eu vou vim com aquele azul que eu tava usando e passar agora no meio. E aí no começo eu vou vim com um azul mais clarinho. Aí agora aqui no começo eu vou vim com essa paleta aqui natural da Ruby Rose. Eu vou usar esse aqui, ó. Ele é tipo um verde água. Verde água, só que ele combina muito com esse azul. Tá vendo, ó? Então ele vai ficar super fofo aqui na frente, então nem aí dá pra perceber que é verde ou sei lá. Então eu vou aplicar ele. Fiz maior sujeira aqui porque minha maquiagem de pobre não tá pigmentando. Era pra mim ter passado um fixador de sombra antes, porque as sombras tão uma bosta, gente, pra esfumar. Ficou tipo assim o degradê. Aí agora eu acho que eu vou fazer um delineado. Eu acho que vai ficar babado. Eu acho. E aí, gente? Eu achei que ficou legal. Vocês curtiram? Ah, eu curti, eu achei bonito. Será que quando eu terminar a make vai ficar melhor? Não sei. Não, sério, mas eu gostei, ó. Eu já fiz uma maquiagem nesse estilo, só que ao invés de fazer assim, tipo, o degradê indo pra o mais escuro, eu fiz com o cuti crazy. E aí eu queria fazer diferente dessa vez com o degradê. Porque poucas vezes eu tento fazer maquiagem sem cuti crazy. Vocês sabem, eu tenho que aprender a maquiagem de outras formas também. Vou colocar um azulzinho aqui na frente, ó. Ficou assim. Ah, meu primeiro degradê. Vamos dar um desconto pra mim, pelo amor de Deus. Vou fazer a mesma coisa agora nesse olho. Esse babado inteiro. Vamos ver se esse olho vai ficar melhor que esse. E é isso. Aí eu vou acelerar tudo, porque vocês já viram como é que eu fiz mesmo. Olha como ficou esse olho. Eu acho que esse ficou mais pigmentado do que esse. Mas sabe por quê? Eu passei o dedo. Menininha, em vez de ficar esfumando com o pincel, eu peguei e passei o dedão. Ju, pra vocês, eu fiz igual uma criança de dois anos. Só por pigmentar que eu tava estressada. É mesmo, é? Agora eu vou pegar um lenço e me limpar, porque eu tô toda azul, gente, por causa dessa make. Vou colocar o brilhinho e a gente vai pra pele. Até já. Finalmente a gente vai fazer essa pele bem perfeita. Vocês viram que eu já passei o hidratante. Vou passar um pouco de corretivo. Não tenho mais corretivo. Eu vou fingir que eu vou passar, porque eu não tenho quase mais nada. Não me julguem. Só que eu não suporto mais ficar gastando produto na quarentena. A base que eu vou usar vai ser essa daqui, ó. Da Della Makeup. A minha cor, que muita gente me pergunta, é a cor número 8. Tá bom? Eu vou vir com o pau-banana da Jasmine. Gente, sério. Esse pau-banana é minha parte favorita, né? Eu vou passar o pau-banana. Eu acho chique. Eu comprei isso aqui, acho que faz um ano já. E eu tenho ele até hoje. Eu tô chocada. E eu sempre uso. Não é tipo falta de uso. Me sinto muito senhora das plásticas quando eu passo o pau-banana. Porque, sei lá, né? Ele parece que... Dá uma cara e Jenner no rosto. Bem potificada. Não estou falando do pau-biqueira. Agora a gente vai vir com o contorno também. A paleta de pó toda queimbrada aqui já. Tô fazendo o maior make do caramba, né? Agora que eu parei pra pensar. Que droga. Eu vou ficar em casa gravando tiktoker. Eu não tô afim de passar lip tint. Porque eu não acho que lip tint combina com maquiagem azul. E também tô cansada de lip tint. Já deu de boquinha de blogueira. O que que eu faço? Nem fiz a bochecha, iluminador. Não passei nada ainda. Já tô emocionada. Peraí, vamos passar o iluminador aqui. Lembra daquele iluminador futacor. Que eu vivo falando nos vídeos. Ele mesmo. Que eu tô com saudade de usar ele. Gente, eu não tô achando meu pincel de blush. Então eu vou passar lip tint como blush mesmo. Dá aquelas batidinhas. Bem som só. Bem não quero nada com nada. Bem tô de boa na lagoa. Gente, vou passar um pouquinho só. Gente, aqui. Mas eu não vou usar ele. Com um lápis marrom. E contornar a minha boca bem plena. Tipo, não pra fora da boca. Tipo, contornar mesmo a boca. Aqui fica uma coisa bem nude. Meu gloss ele é um pouco rosinha. Mas mal dá pra perceber a cor dele. Olha o babado que fica. Nossa, fica muito perfeita. Bem boca de Beyoncé, querida. Bem Beyoncé, tá ligado? Às vezes pra não ficar usando só lip tint, lip tint. Eu prefiro fazer isso. Meu cabelo, gente. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Porque eu não queria usar ele solto. Fui no banheiro, dei aquela cagada. Pensei, pensei. Já sei. Eu vi uma menina que ela fez dois rabos de cavalo, né? Bem dringa. O que eu tô pensando? Eu vou fazer um rabo de cavalo aqui e aqui. Só na minha franja. É, eu vou fazer vários baby hair. Vamos ver se vai ficar bonito. Assim que ficou o penteado, como eu disse pra vocês, fiz dois amarradinhos aqui em cima. Eu separei tudo errado mesmo. Só fiz aqui. Eu separei a franjinha. Ficou assim. Bem tchuca. Agora eu vou vestir o look. Já vou aparecer aí no clipe, porque eu não sou obrigada a nada. E é isso. Ai, meu Deus, meu celular vai cair. Caraca. Vai. 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 Gente, eu do nada, né, peguei os dois coisinhas aqui e amarrei no meio pra dar, sei lá, deu vontade na hora, eu achei que combinou, entendeu? Aí eu juntei os dois, quem conseguiu reproduzir esse penteado, posta lá no índice e me mostra que eu vou amar ver e quem quiser que eu inclua ele no próximo vídeo de penteados, quem não entendeu como que faz, só comentar aqui embaixo que eu incluo, tá bom? O look, eu peguei uma coisinha mais diferente, peguei uma coisinha mais pro frio, né, um frio mais periguete, eu recebi essa blusinha da Ions, tem vídeo aí provando todos os looks que eles me deram, nossa, uma roupa mais estilosa que a outra, gente, se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards pra você ir lá ver esse vídeo, que tá muito bom, o diferentão foi que hoje eu coloquei uma calça jeans de cintura baixa, que eu tenho aqui em casa, tenho ela há muito tempo, cintura azul, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar muito like aí embaixo, entendeu? Deixa aí embaixo muito, muito like, que aí eu vou saber que vocês gostarem e vocês querem mais vídeos desse tipo aqui no canal. Se ele bater pelo menos uns 2 mil likes, vai, se ele bater 2 mil likes, aí eu trago próxima cor, arrume-se comigo, beleza? Além de deixar o like, claro, você tem que se inscrever no canal, gente, acabamos de bater 60 mil, eu tô muito feliz, muito obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo, todo mundo que divulga no meu canal, todo mundo que fala bem de mim, que me assiste, somos 60 mil e agora é rumo a 70 mil, meu Deus do céu! E comenta aí o que você achou, qual a próxima cor que você quer que seja, se você quer mais vídeos assim, e mais importante, se você quer me seguir lá nas redes sociais, que é por lá que eu vou deixar as votações das próximas cores. Vamos ver qual vai ser a próxima e se vai rolar, né, se vocês vão bater a meta de like aí, hein? Então é isso, um beijo pra todo mundo no coração, até o próximo vídeo! E aí E aí